Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Uma praça de forma retangular, cujo lado maior mede o dobro do lado menor, tem uma área de 12.800 metros quadrados. Ao longo do perímetro dessa praça, foi construída uma pista para caminhadas. Se uma pessoa der exatamente 5 voltas completas nessa pista, percorrerá um total de... Aí você tem os itens. Perceba que os itens estão em quilômetros. Gente, se vocês apoiam essa iniciativa, já devem clicar em gostei. Vamos partir agora para uma resolução. Eu vou fazer uma figura aqui para representar a forma dessa praça. Bom, a praça tem uma forma retangular e o maior lado mede o dobro do lado menor. Eu vou fazer uma representação assim. Prontinho, gente! Fiz uma representação da nossa praça. Ela tem um formato retangular. O que a gente sabe? A gente sabe que o lado maior mede o dobro do lado menor. Então, se a gente indicar por x o tamanho do lado menor, o lado maior vai ser o dobro de x, ou seja, 2x. Como é um retângulo, então aqui em cima também é 2x. Como é um retângulo, aqui é x, então desse lado aqui também mede x, ok? O que a gente sabe? A gente sabe que essa praça tem essa forma retangular, o lado maior é o dobro do menor e a área é de 12.800 metros quadrados. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Professor, a gente multiplica a medida da base pela medida da altura. Então, a gente multiplica 2x, que é a medida da base, por x, que é a medida da altura. Ele está me dizendo que essa área é de 12.800 metros quadrados. Então, eu já posso escrever aqui, 12.800. A medida da área é de 12.800. O que é que ele quer, né? Ele quer saber o seguinte, se uma pessoa der exatamente 5 voltas completas nessa pista, né? Percorrerá um total de quantos quilômetros? Bom, eu preciso saber o comprimento aqui da pista toda, o perímetro da figura. Então, eu preciso saber o valor de x. Como é que eu vou determinar? Resolvendo isso aqui. Bom, vamos lá. 2x vezes x é o mesmo que 2 vezes x vezes x. x vezes x é x ao quadrado, ok? E do outro lado, eu continuo repetindo aqui 12.800. O 2 que está multiplicando o x ao quadrado passa para o outro lado dividindo. Quanto que é a metade de 12.800? Porque dividir por 2 é calcular a metade, né? A metade de 12.000 é 6.000. A metade de 800 é 400. Então, é 6.400. Se você tiver dificuldade, faça a divisão, tá? Então, x ao quadrado vale 6.400. Então, quanto que é o valor do x? Então, você pensa um pouco. 8 vezes 8 é 64. Então, o valor do x vai ser 80. 80 vezes 80 vai ser 6.400. É claro que eu estou considerando o valor de x positivo, pois ele representa a medida, né? Aqui, ó, de um dos lados do retângulo. Então, x é igual a 80 metros, tá? A gente encontrou a medida x. Mas é isso que ele está perguntando? Não. O que ele quer saber? Se uma pessoa der exatamente 5 voltas completas nesta pista, percorrerá um total de quantos quilômetros? Bom, preciso saber quanto que a pessoa vai andar se ela percorrer aqui 5 voltas nesta pista, tá? Então, eu já sei que o valor de x é 80 metros. Então, eu posso indicar. Esse lado menor é 80 metros. Esse outro aqui também vale 80 metros. Aqui em cima, aqui em cima é 2x. Então, 2x vai ser o dobro de 80 metros, vai ser 160 metros. Aqui embaixo, da mesma forma, 2x, né? O dobro de 80 metros, portanto, 160 metros. Quanto que é o perímetro, tá certo? Do meu retângulo aqui, né? Quanto que é o perímetro? O perímetro vai ser 2x160, mais 2x80. 2x160 dá 320, mais 2x80 dá 160. Então, quanto que vai dar isso aqui, né? 320 mais 160, faça a continha, dá 480. Conclusão, o perímetro da praça é 480 metros. Então, quando a pessoa dá uma volta aqui, ela andou 480 metros. Mas ela vai dar quantas voltas? 5 voltas. Então, a gente deve multiplicar 480 por 5. Vamos fazer essa multiplicação e vamos determinar a medida em quilômetros correspondente. Aqui a gente vai obter o resultado em metros, né? Porque a gente estava trabalhando em metros. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 8 é 40. Deixa o 0 e vem 4 para cá. 5 vezes 4 é 20. Com mais 4, 24. Então, deu 2.400. 2.400 o quê? 2.400 metros. Para transformar de metros para quilômetros, a gente divide por mil. Dividindo por mil a vírgula que a gente imagina que estava aqui, avança três casas para a esquerda. 1, 2, 3. Ela para entre o 2 e o 4. Então, eu posso escrever isso como 2,4. Esses zeros ao final do número decimal não preciso escrever. Então, 2,4 quilômetros é o total que uma pessoa vai percorrer se der 5 voltas ao redor da praça, ok? Então, o item correto é o item A de aprovação, tá? Vamos revisar o que a gente fez. A praça tem um formato retangular, a gente desenhou um retângulo. O lado maior dá de o dobro do lado menor. Então, a gente representou aqui o lado menor por X e o lado maior por 2X, porque o lado maior é o dobro do menor. Então, aqui em cima é 2X também e aqui é X também, né? Os lados opostos em retângulo têm o mesmo tamanho, né? Então, esse tem o mesmo tamanho desse e esse tem o mesmo tamanho desse. Então, ele disse que esse retângulo tem uma área de 12.800 metros quadrados. Então, isso nos permitiu escrever o seguinte, ó. A base, que a gente indicou por 2X, vezes a altura, que a gente indicou por X, é igual a 12.800. A gente resolveu essa equaçãozinha do segundo grau, né? Incompleta, bem facinha. E deu 80 metros. A medida X valia 80 metros. Então, aqui é 80, aqui é 80 também. Aqui é o dobro de 80, então 160 metros. Aqui em cima também, 160 metros. Aí, ele disse o seguinte. Ao longo do perímetro dessa praça, foi construída uma pista para caminhadas. Então, aqui, ó, no perímetro, no contorno, né? O pessoal fica caminhando aqui. Se uma pessoa der exatamente 5 voltas completas nessa pista, percorrerá um total de, então, 5 voltas completas. Se ela der uma volta completa, ela percorreu o perímetro, né? Quanto que é o perímetro? Aí, a gente foi calcular. É 2 vezes 160, mais 2 vezes 80. É 2 vezes 160, 320. 2 vezes 80, 160. A gente somou aqui e deu 480 metros. Então, uma volta completa é 480 metros. Para saber 5 voltas completas, a gente pegou esse valor e multiplicou por 5. Deu 2.400 metros. A gente dividiu por 1.000 e encontrou o valor em quilômetros. 2,4 quilômetros. Então, item correto, item A. Essa questão está ok. Eu espero que, se você participou dessa prova, você tenha acertado. Se você ainda não acertou, você está a um passo mais próximo de acertar. Porque agora, eu acredito que você entendeu direitinho. Se você entendeu direitinho mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, ok? Se você tiver interesse em aulas particulares comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, Você pode ligar para 98726-5376 e você pode marcar uma aula particular comigo. Então, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!